Bem-vindo a mais um Rosane Indica. Hoje eu vou indicar um site que ele, assim, é para quem é curioso, para quem tem filho que estuda na escola, tem aula de ciências, ou simplesmente para você saber como o universo vai do minúsculo, do ínfimo ao gigantesco. Esse site, eu vou dar a raiz do site, porque ele tem várias coisas que são clicáveis, e dentro dele eu estou recomendando duas, que são essas que falam das proporções das coisas no universo, vai do menor micróbio até o universo inteiro. O nome do site é htwins.net. Então, htwins, você pode ler htwins ou htwins.net. Quando você entra lá na capa, tem vários linkzinhos para você poder escolher. Dentro desses tem dois, Scale e Scale 2, que são as escalas de tamanho, de tudo que existe no nosso mundo. É muito gostoso que você só vai puxando, assim, uma barrinha com as escalas de potência de 10, e você vai vendo o tamanho das coisas, como esse universo é realmente incrível. Então, é um site que muita gente adora, acha genial. Certeza que você vai gostar, vai recomendar para os seus filhos, para os seus amigos. Então, entre lá no htwins.net e procure Scale e Scale 2. É uma coisa que não dá nem para descrever, só visitando para você ver como é genial.